E a madame nada? Tudo! Que quer? Fique, 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 fique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! A, vim, o madame, madame, madame! Eu quero apresentar os meus pais. Papai, esse é meu futuro sogro. Muito prazer. Minha mãe? Isso o que está acontecendo? Não é nada não, mamãe. Vamos. E ela foi de maracita. Bom casamento, meu amor, hein? Essa é a dona Carmela, esposa do seu Gustavo. Como vai a senhora? Muito prazer. Dudu, meu futuro cunhado. Muito prazer. Ó, vamos subir, né, que já é tarde. Não é melhor irmos no nosso carro? Sim, porque esse já está lotado, né? Lotado nada, você não sabe quantos quilos de linguiça eu já carreguei aí. Vem, é dona. Aqui tem lugar, é só a gente se apertar um pouquinho. Não, não, não se incomoda. Nós vamos no nosso carro. Escolta, no nosso carro pra quê? Pra quê que vocês vão gastar mais gasolina? Já vai esse. Vai, dá um jeitinho pra madame subir. Não, não, não. Espere, nós vamos no nosso carro. Pra que incomodar vocês? Porque... Não, não. No nosso carro nada, velho. Aí cabe você também. Bota o velho pra lá. Ah, vai. Ah, é isso mesmo, nós vamos todos juntos. Isso. Eu não vejo. Ah, mas é. É boa, é muito boa. É isso, 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 isso. A nossa turma é boa. É boa, é muito boa. Boa! 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 Pela a boca. Enjoada. Tá bom. Para comer agora. Vou tomar banho primeiro. Vamos, vamos. Nós vamos. Vocês vão ver. Vamos tomar banho antes de que a água esfria, gente. Vamos? Que família. Coitado do meu filho. Eu não vou tomar banho. Seu Luiz, o senhor vai se divertir hoje como nunca se divertiu na sua vida. Eu também acho. Seu Gustavo, nós vamos procurar um hotel. Procurar um hotel pra quê? Nós não vamos passar a noite aqui. Bom, mas não tem lugar pra trocar de roupa, comer alguma coisa, não é? Está claro. Ah, nisso a gente dá um jeito. E pra trocar de roupa é fácil. E pra comer, nós trouxerá um montão de comida aí que vai sobrar tudo. Se vocês quiserem, pode começar a castar o peito desde já, tá bom? Olha, ô Carmela, dá a panela de pastéis. Puxa, você nem chegou, já vai comer? E você pensa que uma viagem dessa não abre apetite? O meu estômago tá roncando mais do que cuica no dia de carnaval. Olha aí, tá fresquinho. Ela fritou ontem de noite. Não quer? Me dá um sanduíche, por favor, hein? Mas como você tá gostoso? Obrigado. Ai, eu sou fita do meu moço. É, sim, eu dou. Olha, já que a senhora não quer comer, nós vamos fazer uma rodinha pra só trocar roupa e tomar um banho de mar. Não, isso nunca. Ah, ei, pessoal, vem cá. Dudu, Pierre, vem pra cá. Vamos fazer uma roda. Vamos formar uma roda que é pra madame trocar de roupa. Vocês me desculpem, mas eu não quero tomar banho. Vai tomar banho, sim. Limpeza não faz mais pra ninguém. Vamos formar uma roda porque a madame tá com vergonha. Vamos, vamos. É, homem pra fora e mulher pra dentro. Todas as tardes a quem amava eu ia ver Era o destino que me empurrava para sofrer Estrada longa Dona Mariene, venha dançar um pouco. Não, minha filha, me perdoe. Eu não me sinto bem. Por favor, para se esquecer da nossa alegria. Não, não, eu não quero. Mocinho lento vai caminhando Não para não que tem gente olhando A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa Fiz um ranchinho Tão bonitinho Pra nós morar Mas o destino Cruel mesquinho Quis derrubar Tudo acabado E agora no caminho Da minha vida A recordar Parece que a mãe do noivo Não está gostando muito da história Eu não sei porquê Nós estamos fazendo tudo pra agradar a ela É uma enjoada Sabe que ela queria ir comer no hotel? Hum, bela comida Ela ia comer lá Ah, que fábrica Não para não que tem gente olhando A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa Aqui eu não fico mais, eu vou-me embora Tá bem Sua mãe saiu daqui muito aborrecida, Pierre Vamos procurá-la? Vamos 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 O que é isso? O que é isso? É de manhã vou trabalhar